A quem descreve a sua razão de ser, não estamos na obra, as pedras não fundem, estamos a dor, o que jamais adormece, o sacrifício tem pera de caras, que na hora não são as pessoas atrás. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu entrei no filme por diversas formas. A primeira delas é porque achava uma boa biografia a ser contada. O que me fascinou foi o homem, a história, quem ele envolveu ao longo de sua vida. Eu sabia que o ponto um meu no filme seria respeitá-lo e respeitar o que ele representa e respeitar as pessoas, o mundo de pessoas que ele representa. Todos nós acreditamos que existe uma corrente entre as pessoas quando se juntam e querem uma coisa. Estava aberto para mim contar o que eu quisesse contar do Chico Xavier. E eu contei o que achava que era necessário contar. Para mim, ele é absolutamente terreno, mas o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de comportar com a diversidade, a maneira de responder a um desafio, é uma maneira que normalmente as pessoas consagram como santo. Quem era o Chico? Um homem que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais em cartório e instituições beneficentes. Por quê? Ele dizia, eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. Chico Xavier é tudo aquilo que nós poderíamos chamar de um homem bom. Ímpar, sempre dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele exemplificou isso durante toda a sua vida. Eu contei a história sem ser partidário. Procurei ser honesto com as minhas convicções ao contar essa história que eu desconheço realmente o que acontece com o Chico Xavier. Quando o roteiro começou a ficar pronto, eu vi que eu precisaria de três Chico Xavier. O Nelson e o Ângelo foram primeiras escolhas. Não teve outras pessoas na minha cabeça. Eu quero agradecer a todos vocês que vão participar do filme. É um agradecimento ao ser humano que foi Chico Xavier. E que todos nós, seja a doutrina ou seja o que a gente acredita, o que a gente crê, o que acha, vê nele uma pessoa que no Brasil deixou uma sensação de esperança, de amor, de carinho. Ele teve amor. É uma produção de 11 milhões de reais que foram gastos, contando a fase de pesquisa, pré-produção, filmagem, pós-produção. Cinco anos de roteiro, seis meses de pré-produção, oito semanas de filmagem e agora quase oito meses de pós-produção. Em determinado momento do filme, a equipe fixa, quase vamos dizer assim, que transitou entre Rio, Tiradentes e Paulínia, 177 pessoas. Então é bastante gente para administrar. Na verdade é um filme muito grande. É um filme que parece simples, contar a história de um personagem lá do interior de Minas, um sujeito que tinha uma simplicidade na sua vida. Mas o filme em si não é nada simples, é um filme complicadíssimo. A gente tem 120 e tantos atores que têm fala. A figuração desse filme é mais de mil pessoas, acho, no total. Não é qualquer pessoa que você pode colocar em cena. Tem que ser tipos, porque o filme, como todo mundo sabe, é um filme de época. Esse filme vai de 18 até 71. E o século XX é muito marcado por décadas. Você tem uma roupa para 10, você tem a Bela Epoca, você tem uma roupa para 20, você tem uma roupa de 30, você tem uma forma. Passa-se o tempo nos cenários, nas locações. E então, assim, o desafio foi ter conseguido passar essa vida desse personagem com esses cenários que evoluem no tempo. E eu acho que talvez o desafio mais complicado de todos foi que a gente acabou filmando em vários lugares. A gente teve talvez umas cinco fases. A gente filmou no Rio, depois filmamos em Minas, em Tiradentes, depois filmamos em São Paulo, depois filmamos de novo no Rio, depois filmamos de novo em Minas, lá em Uberaba. Onde a gente chegou e falou do Chico Xavier, as portas se abriram para a gente mesmo. Todas as vezes que eu entro num cenário do Claudinho, a gente casa bem, sabe? Tudo foi muito harmônico, deu muito certo. As roupas entraram, pertenciam àquelas pessoas que moravam naquele lugar, que eram daquele cenário. Eu não queria que nada ficasse falso. Eu tive o maior cuidado possível. Tentei estudar o máximo, de pesquisar cada material. Tive uma preocupação de estar trabalhando com HD. Esse filme é captado com digital. Eu acho que isso vai resultar numa nova fotografia, à medida que a gente vai encontrar uma nova textura, uma nova cor. Mas esta é a imagem que toda a nova geração está se acostumando, porque é a imagem que está no computador. Eu acho que se pode fazer um bom filme filmado em HD, filmado com a câmera RED ou com outros tipos de câmeras que tem. Eu acho que a gente tem agora que desenvolver um novo olhar sobre a fotografia no cinema. Resumindo, a gente tem um período mais barroco do filme, que é o período onde não tem luz elétrica. A fotografia tem um tom mais quente, a fonte de luz vem do fogo. Posteriormente, vem a luz incandescente, mas a luz incandescente também é uma luz quente. E no último período do filme, a gente esfriou na parte do pinga-fogo, que é uma parte mais fria. E entre elétrico e maquinário, o fotógrafo tem que ser uma coisa só, tem que ser uma engrenagem só. Lógico que tem um desafio, né? Eu faço muito as traquitanas. Traquitanas, para quem não sabe, é alguma coisa criada que não existe para que aquilo seja usado no set. Só que o tempo de realização das traquitanas é muito rápido, você tem que criar aquilo rápido. Algumas você elabora na cabeça, o resultado você só vai ver na hora. E quando você joga no set, aí ela vai funcionar de acordo com o que o diretor pensou. O Daniel, eu acho que é um dos diretores que mais sabe com quem eu trabalhei mesmo. O Daniel me ensina. Ele me ensina a colocar câmera, ele me ensina a poupar planos, porque ele aproveita muito bem as câmeras. O Luiz D'Amato tem comando, agilidade e tem a delicadeza feminina, o olhar feminino, que é muito mais aguçado. O Daniel e eu fuçamos bem o livro do Marcel Sotomayor. Eu acho que alguém com a visão que o Daniel tem de cinema, de comunicação e com esse distanciamento que ele tem em relação ao tema, por não ser espírita, por ser ateu, como se declara, isso só faz bem ao Chico. A gente usou como base o livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Sotomayor. A estrutura do filme não segue o do livro, porque o livro vai na cronologia. Enfim, não é totalmente cronológico, mas ele segue uma liberdade da literatura, vamos dizer assim. Já o filme não, a gente teve que trabalhar essa nossa estrutura de três grandes etapas costuradas pelo Pinga-Fogo e achar a nossa própria linguagem. O Pinga-Fogo foi na época, e foi para mim agora, uma base muito grande para estudar o Chico Xavier. O que ali naquele programa, ele coloca muito os seus pensamentos, e eu acho aquilo muito ecumênico. O Pinga-Fogo assustou um pouco o pessoal técnico, porque, dada a dimensão da cena e da quantidade de câmeras e das pessoas, da quantidade de gente envolvida, dos entrevistadores, do pivô da televisão... Eu queria estar mais perto da realidade possível no filme. Então, nada mais real do que o Pinga-Fogo. Aí está ele, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. É um prazer recebendo esta noite o Pinga-Fogo. A maior audiência da televisão, num programa de entrevistas, em todos os tempos, foi exatamente a entrevista do Chico Xavier, no Pinga-Fogo. Saulo Gomes foi o repórter que trouxe o Chico Xavier de Uberaba para a primeira entrevista no programa Pinga-Fogo, que era conduzido pelo Almir Guimarães. A primeira entrevista que eu realizei com o Chico foi no início do mês de maio de 1968. Era, para mim, um desafio entrevistar o Chico Xavier, quebrar aquele tabu em relação à imprensa. Eu vi que o Chico Xavier, ele era humano que era humano, e me provou, desde a primeira entrevista, que ele é uma das poucas pessoas que realmente tinha amor pela humanidade. Sem dúvida nenhuma, eu sei que mexeu comigo, como mexeu com muitas pessoas que fizeram o filme. Não é que me torne um espírita, não é que me torne um crente, nada disso. Mas ele mexe no que eu acho o mais fundamental. Ele mexe na pessoa.